Queria mostrar aqui um pouquinho do trabalho das meninas, já quero apresentar a vocês, telespectadores, as mulheres de preto. Eu tenho aqui a Mari Gomes, do teclado, Mari. Eu até falei para ela na hora que ela estava falando comigo, que parece o nome da minha mãe, que é Mari. Mas como eu vi aqui Mari, eu falei Mari, mas é a Mari Gomes, nome muito elegante, viu? Mari. A Jéssica Rodrigues, a Jéssica está ali, do lado de lá. E a Carla Alves. A Mari, ela faz teclado e vocal, e voz. A Jéssica e a Carla também fazem vocal. E nós temos aqui uma compositora, que é a Mari, e nós temos aqui a produtora, assessora de imprensa, faz tudo na banda, que é a Carla. Não é isso, Carla? Com certeza. Seja bem-vinda ao programa, por favor, fiquem à vontade. Dizer para você, Sônia, que é uma satisfação muito grande, você está aqui no programa Conexão, TV Metrópole. A gente aqui pela primeira vez. E com certeza, hoje em dia é todo especial para a gente, que faz parte das Mulheres de Preço, está aqui no seu programa, que é tão maravilhoso. Nossa, ela já tem uma voz assim, né? Parece que, pelo jeito, já vi que canta muito bem. Porque essa voz, tão bonita. É locutora também? Locutora e apresentador. Ah, muito bem. Então você vai tratar em casa, né? É, sim. Então, já que vocês estão em casa, vamos tocar aí uma música só para começar. Eu queria que vocês colocassem aí, por favor, mostrassem para o pessoal de casa mais ou menos como é o tempero de vocês aí para uma apresentação. Fique à vontade. A gente vai fazer uma música agora, que é só você, não é isso? Da Marie Gomes. Fazer só o refrão, só um trechinho. Nossa, já vai começar com a autoral. É. Vamos lá, Marie. Para os corações apaixonados, já está disponível no site Sua Mosca. Só você se faz presente em todos os meus sonhos. Só você me faz feliz, aí como eu te amo. Só você desperta em mim toda a felicidade. Só você me faz sentir o amor de verdade. Só você. E eu conto as horas pra você chegar.